A gente vai agora até a Jovem Pan News Londrina, acabei de ser avisada pelo Vinícius Buganza, tem entrevista começando por lá, né? Exatamente com uma das coordenadoras da transição do governo federal, Marcia Lopes, que está no estúdio. Então, por isso, a partir de agora, a gente vai acompanhar aí a entrevista que acontece no estúdio lá. Eles estão terminando de comentar o assunto, mas já avisou aqui que vai passar pra entrevista. Então, vamos pra Londrina pra poder acompanhar, então, exatamente essa conversa tão importante aí que acontece justamente no momento em que a transição vem gerando várias polêmicas, né? Tem o nome do PT de Londrina local lá, que é a Marcia Lopes, entre outros que fazem parte da composição. Quero lembrar também que a gente tem, obviamente, situação política, pra comentar ao longo do nosso jornal aqui em Curitiba e também no Paraná. Por isso, você fica tranquilo, que todos os assuntos que fazem parte da pauta política aí vão fazer parte da nossa edição. Vamos pra lá, então, que está começando a entrevista. Gente, para as rádios de Curitiba e também de Maringá. Isso mesmo. A partir de agora, a gente entra em cadeia, né? Londrina, Maringá, Curitiba, todo o estado do Paraná, aqui pela Jovem Pan. E Marcia Lopes foi confirmada pelo vice-presidente eleito-geral do Alckmin na terça-feira como integrante da equipe de transição. Ela está atuando ao lado da senadora Simone Tebit, do MDB, da ex-ministra Tereza Campelo, do deputado estadual mineiro André Quintão, da área de assistência social. Marcia Lopes é um dos principais nomes do Brasil nessa área. Antes de assumir o, então, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no Brasil em 2010, ela chefiou, entre 2004 e 2010, a Secretaria Nacional de Assistência Social. Nesse período, foram criados os principais programas de assistência social à população do governo Lula e também o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que comporta quatro tipos de gestão e a da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. Bom, e para saber como é que andam os trabalhos, né, que ainda vão iniciar, está aqui no estúdio da Jovem Pan, ao vivo, a ex-ministra Marcia Lopes. Prazer em te receber. Muito obrigada, Raquel. É um prazer também voltar a te encontrar. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Márcia, como é que foi receber esse convite pra compor a equipe? E eu acredito que ele vem cheio de desafios. Sem dúvida, Raquel. Embora nós estivéssemos, né, como já com uma articulação bastante grande no Brasil, porque em 2016, a partir do golpe, um grupo que já atuava como militantes, como pesquisadores, como conselheiros, como gestores, nós criamos a Frente Nacional em Defesa dos SUAS e da Seguridade Social. E aí nós acompanhamos todo o processo, né, de desmonte, de corte de orçamento, do distanciamento entre os estados, com os estados e municípios. Então, nós viemos desde lá, né, sempre realizamos uma Conferência Nacional Democrática, porque o Ministério se recusou a realizar. E assim nós fomos criando informes para os trabalhadores, informes técnicos, metodológicos para a pandemia, né, foi muito difícil trabalhar nos CRAS, CRES, com a população de rua, no período da pandemia. Então, fizemos inúmeras lives. Então, nós já vínhamos, né, fazendo esse enfrentamento, essa resistência. E aí, claro, que nós tínhamos uma grande expectativa pela eleição do presidente Lula, justamente porque a gente sabia, sabe, conhece a posição dele e o nível de investimento que se tem nas políticas sociais. Mas, de fato, eu não esperava ser chamada. Nós temos hoje, pelo Brasil afora e mesmo lá em Brasília, quadros, né, importantes para participarem dessa transição. E aí, na terça-feira, eu estava no Recife fazendo uma palestra num congresso. E aí a deputada federal, presidente do partido e membro da coordenação da transição, né, Gleice Hoffmann, me ligou dizendo que a convite do presidente Lula, então, eu estaria sendo integrada à comissão de transição, junto com Simone Tebbit, Tereza Campelo e André Quintão. E eu nem tive tempo de dizer, vou pensar, né. Ela já deu as coordenadas do que a gente deveria fazer e começar a trabalhar, porque é um tempo muito curto, até 31 de dezembro. Já fizeram alguma reunião? Não, a gente fez contatos, né, assim, no WhatsApp, online. Temos uma reunião segunda-feira às 16 horas, todo o grupo. E, provavelmente, na terça ou quarta estaremos em Brasília. Né, cada um está se reorganizando, né, porque, de fato, nós teremos que ter uma dedicação, né, praticamente exclusiva a esse processo agora. Marcia, vamos falar, então, sobre esses desafios para a área da assistência social, né, principalmente nesse processo agora de transição. A gente viu que, você está falando dos cortes, né, que aconteceram com relação a esse próximo ano. E está sendo discutida, debatida, nesse momento, a PEC da transição, que até está sendo muito criticada, né, e a gente sabe que vai estar se discutindo se ela deve passar ou não. Não se acredita que a PEC deva passar e deva sustentar o Bolsa Família para o ano que vem, com as promessas como foram feitas, né, de R$ 600,00 Bolsa Família, de mais R$ 150,00 por criança. E se a PEC, passando, deva dar um fôlego para a assistência social nesses programas? Sem dúvida, eu torço e espero que ela passe, né, porque, na verdade, o que se espera de um governo para o outro é que seja sempre para melhor, né. Então, nós esperávamos que, a partir de 2016, o orçamento seria preservado e ampliado do ponto de vista da implementação dos serviços, né, CRAS, CREA, Centros de População de Rua, e também os programas de transferência de renda, como o BPC e Bolsa Família, que depois houve um período do auxílio emergencial e o auxílio Brasil. E o que aconteceu é que já nos anos anteriores, de 2016 para cá, o orçamento veio caindo e ele voltou a ser o que era antes de 2003, né. Então, e aí, vários programas cortados, né, os recursos deixaram de ser repassados para os municípios, para manutenção dos próprios CRAS, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, do Acessuas Trabalho, que é a formação profissional dos jovens, e o Bolsa Família, né, que acabou aí fazendo uma, se misturando, né, com o auxílio emergencial, e que também o governo federal fez questão de não associar o auxílio emergencial ao trabalho que os estados e municípios fazem junto da população, por isso ele criou um chip, isso desestabilizou o próprio cadastro único. Então, de lá para cá, quer dizer, a assistência social, né, vem vivenciando uma instabilidade absoluta. E, na verdade, as pessoas continuam nos seus municípios, né, houve um crescimento absurdo de pobreza. Aqui em Londrina, por exemplo, eu posso mandar para vocês depois, a gente tem os relatórios de informação, havia 30 mil famílias no cadastro único, hoje tem 66 mil, ou seja, mais que dobrou o número de famílias no cadastro único. No Brasil, tem 38 milhões de famílias no cadastro único, o que era 22 milhões. Então, obviamente, cresce a demanda por proteção, né, enfim, crescimento do desemprego, inflação, custo dos alimentos, então voltou a ser uma questão de sobrevivência. E aí, este ano, para o ano que vem, quer dizer, o que era 2,7 bilhões para manutenção dos serviços nos municípios veio para 1,1 bilhão, praticamente, isso já nos anos, dois anos anteriores. Para o ano que vem, a previsão é de um corte de 96%, ou seja, iria para 128 milhões. Acaba o sistema único de assistência social. Então, essa questão de negociar com os parlamentares, e quem está fazendo isso, inclusive, são os próprios prefeitos, as associações de prefeitos, né, os gestores, os parlamentares em nível estadual, os conselheiros, os técnicos, os trabalhadores, os próprios usuários. Porque, se não, ano que vem não tem serviço. Márcia, a gente sabe da importância do trabalho social, você já citou várias frentes aí, que são importantíssimas, né, mas a gente também sabe da questão financeira. Como fazer isso sem estourar o teto de gás, sem gerar um impacto aí, de uma maneira até irreversível na questão econômica, que a gente está num momento bem sensível, vamos dizer assim, né? E qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Olha, na verdade, o que sempre aconteceu no Brasil, é que a área social, ela sempre esteve subordinada, né, à dependência de ter recursos econômicos ou não. E é claro que você se lembra quando se dizia que era preciso primeiro o bolo crescer para depois dividir. E isso gerou uma, como diz uma autora, a Virginia Fontes, uma massa de descartáveis, né? Então, isso foi criando uma situação de absoluta miséria, pobreza, desigualdade no Brasil. E que, sem desenvolvimento social, também o desenvolvimento econômico, ele para, ele tem um limite, né? Porque todo o desenvolvimento econômico, do ponto de vista de formação, de qualificação profissional, de emprego, de produção, das indústrias, do comércio, de tudo o que vocês, inclusive, estavam falando aí, depende também do acesso da população, da capacidade que a população tem de consumir e de participar desse processo de desenvolvimento. Então, quando você cria esse fosso, né? Você, na verdade, desestabiliza o Estado brasileiro. Então, nós, quando o presidente Lula entrou em 2003, também não havia orçamento. O orçamento na área da assistência era de 8 bilhões. E o que se dizia era que não tinha de onde tirar. E o presidente dizendo, não vai faltar dinheiro para a área social. As pessoas não podem deixar de comer. Isso não é possível. As crianças não podem ir para a escola com fome. A alimentação escolar não pode ser biscoito e quissuco. Os produtores rurais têm que ter valorização. Então, quando nós criamos o Fome Zero com 13 ministérios, e eu coordenei esse grupo de trabalho, nós fomos aliando as políticas públicas de alimentação escolar, de acesso ao crédito pelo Pronaf, dos pequenos produtores, dos restaurantes populares, da transferência de renda do Bolsa Família. E os municípios diziam que 70%, 60% da receita que vinha era do Bolsa Família. Ou seja, não dá para dizer, primeiro vamos resolver aqui o teto de gastos, vamos respeitar o que está estabelecido, para depois pensar. não vai pensar, porque não tem. Aí não tem saída. Então, me parece que o presidente Lula, e ele tem dado todos esses, ele tem feito essas falas, quer dizer, nós temos que acabar com a fome. Voltou a fome. Não podia ter voltado. Não precisava ter voltado. Hoje são... Nós tínhamos saído do mapa da fome. E voltamos. Então, são 33 milhões de pessoas que passam fome. A população de rua cresceu demais. Então, a juventude completamente desestabilizada, sem rumo. Então, o que vai acontecer é que nós temos que achar uma equação. E tem equação. E aí, por isso é que eu digo que os bons quadros de técnicos, servidores ainda, eu tenho conversado com servidores federais, tem equação. Agora, acabou de sair uma nota importante de uma entidade da coalizão Direitos Valem Mais, eu posso mandar para vocês, que vai argumentando e apontando as saídas para o orçamento na área de saúde, educação, assistência social e segurança alimentar e nutricional. Então, ou seja, a prioridade é iniciar um governo respondendo a população com aquilo que é necessidade extrema, que é ter renda, que é ter atendimento, proteção às suas situações de violência para ter acesso aos alimentos. Já se está fazendo um estudo sobre a inflação dos alimentos. Como a gente pode já melhorar isso para que a população tenha o recurso, tenha a renda do Bolsa Família, mas e tenha possibilidade de comprar os alimentos. E justamente aproveitando o gancho, que eu vou fazer a pergunta, sobre a relação do mapa da fome e o Bolsa Família. O Bolsa Família não é suficiente para tirar a população do mapa da fome ou só o Bolsa Família dá conta? O que precisa ser feito para tirar o Brasil dessa situação que você coloca? Bem, na verdade, o Bolsa Família, diferente do que tem sido o Auxílio Brasil, ele não é um programa só de transferência de renda. O Bolsa Família é referenciado no cadastro das famílias. Então, se sabe o perfil dessas famílias, quantas são e quem são as mulheres, se elas têm acesso à educação ou não, se elas trabalham ou não, quem são as crianças, se estão no trabalho infantil, se tem abuso sexual, se tem idoso em situação de abandono, se tem pessoa com deficiência sem acesso a serviços. Então, o Cadastro Único faz esse diagnóstico das famílias. E a partir daí, além da renda, as próprias condicionalidades de assegurar que as crianças estejam na escola, que a alimentação na escola seja boa, que as crianças estejam sendo acompanhadas pela saúde, que se voltem os programas e com outro desenho, porque o mundo mudou, a realidade mudou, o cenário mudou. Mas, por exemplo, nós associávamos, nós criamos o PNAE, a Lei do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que exige que no mínimo 30% da alimentação escolar venha da agricultura familiar. Então, quando você faz isso, você dinamiza a produção local. E aí, os pequenos produtores passaram a produzir e vender. Tem município, inclusive, aqui no Paraná, Paraíso do Norte é uma experiência, que 70% dos alimentos da alimentação escolar vem da agricultura familiar. Então, cisternas, restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, o acesso a crédito. Nós tínhamos uma parceria com o Banco do Nordeste, que as pessoas, as mulheres, iam lá, tiravam mil reais, compravam coco, iam vender lá na praia, ao final voltava com o dinheiro para o banco e com o dinheiro que eles conseguiam sobreviver. Isso foi para os pescadores, isso foi para as quebradeiras de coco, isso foi para as mulheres que trabalham, principalmente para as mulheres que trabalham no campo. Então, quando você... Por exemplo, nós fizemos uma parceria com a SEBIC, com a Confederação da Constituição Civil, onde se priorizavam as mulheres para trabalhar na construção civil na área de acabamento. E foi uma experiência importante, eu me lembro, eu fui com o presidente Lula num evento em São Paulo, com mil mulheres do Bolsa Família que estavam sendo empregadas na construção civil para fazer acabamento, e eles diziam que o trabalho era bom, que o resultado era bom. Então, nós temos que associar a transferência de renda ao conjunto de necessidades básicas das famílias, e que isso mexe com a economia, porque isso mexe com acesso a crédito, isso mexe com qualificação profissional, com novos empregos, isso mexe com a própria qualidade dos serviços públicos. Márcia, voltando a falar em dinheiro, porque a gente tem um importante trabalho aí da rede social, o Craso, o Cres, que você até citou, e para o ano que vem a gente tem um orçamento que não chega a 30 milhões. Em 2015, e você também já citou isso, esse orçamento era de 3,4 bilhões. de onde tirar esse dinheiro para financiar esses projetos? A gente volta ao que você falou, vai depender da PEC de tirar do teto para poder viabilizar os projetos, e se isso não acontecer, não é possível? É, na verdade, essa é uma tarefa do quadro que está lá para discutir exatamente a economia. Nós temos aqui do Paraná o próprio deputado Enio Verre e outros economistas que estão lá exatamente agora batendo a cabeça para tomar essa decisão. Porque, na verdade, a administração pública federal tem uma estrutura de ministérios, de áreas, e ela tem uma dinâmica própria de responsabilidades, de leis aprovadas, de orçamentos aprovados. Então, nesse momento, a gente, sinceramente, não tem essa informação de onde estão os recursos, porque tem recursos. O Brasil tem receita, o orçamento existe. Qual foi a opção feita? Por isso que houve uma indignação com a questão do orçamento secreto, porque, obviamente, a emenda parlamentar ela é um instituto previsto na Constituição de 88. O nosso campo, inclusive, sempre questionou muito a existência das emendas, porque as emendas não saem do bolso do deputado. Quando a gente vê, às vezes, outdoor de deputados dizendo trouxe escola, trouxe construções, asfalto, isso é recurso do orçamento. Agora, o orçamento tem que ser, ele tem que ter uma previsibilidade, ele tem que ter um planejamento, uma organização. Então, para onde estão indo o recurso dessas emendas? Estão indo para áreas prioritárias? Estão indo para onde o deputado tem base e os outros, paciência? Tem uma divisão correta, um peso? O Brasil é diferente. Nós temos inúmeras regiões no país. Nós temos na região norte, nordeste e sul, cada um com a sua especificidade, particularidades de demandas de serviços públicos. Porque é disso que se trata. Os 5.570 municípios brasileiros eles têm que administrar serviços públicos, qualquer município, para toda a população. E a Constituição estabelece o Pacto Federativo, responsabilidade de cofinanciamento do município, do Estado e da União. Se um deles falha, quem paga o pato, vamos dizer assim, é a população que não tem acesso aos serviços. Como agora, o recurso para farmácia popular, recurso para atendimento bucal, recurso para atendimento na assistência, em todas as áreas. Olha o que aconteceu na pandemia. Que os profissionais não tinham sequer, nós tivemos que fazer aqui uma manifestação, e no Brasil inteiro, os profissionais não tinham sequer álcool em gel, máscara, equipamentos individuais, para poder atender a população. serviço público que não tinha pia com torneira e água para lavar a mão. Então, isso não pode acontecer. Então, ao fim de tudo, quer dizer, quem está no nível federal, ele tem que ter essa responsabilidade. Essa é a responsabilidade da equipe econômica. A equipe econômica faz escolhas. E essas escolhas nem sempre são tendo em vista a universalização, o compromisso em atender o conjunto da população brasileira. Então, se aumenta milhões de pobreza, se aumentou a fome, isso não é problema meu. Claro que é. É problema da equipe econômica, não existe uma economia justa, se fala em economia social, solidária, porque é para isso que a riqueza existe. Ela existe para ser reproduzida, ela existe para ser produzida e redistribuída à sociedade. Esse é o sentido verdadeiro do Estado. E a Constituição que nos diz isso. Não é nenhum partido político. É a Constituição brasileira que fala do Estado democrático de direito. Na verdade, esse é o mundo ideal, né, Marcia? Porque o que a gente vê, e em todos os governos, é que se você não fizer uma composição política, se você não ceder aqui e ali, não governa. Mas quando há vontade política, e isso o presidente Lula fez sempre com brilhantismo. E eu me lembro, ele dizia assim, cada ministério vai ter uma sala de prefeitos, vocês vão receber os prefeitos, vocês jamais vão perguntar para o prefeito de que partido ele é, porque nós estamos aqui para administrar o Brasil e para cuidar do povo brasileiro. E todas as pessoas têm o direito de ter acesso ao alimento, de ir para a escola, de ter o acesso ao medicamento, a cirurgia, os jovens negros têm que ir para as universidades, as mulheres têm que ser respeitadas, têm que acabar a violência contra a mulher. Isso tudo faz parte de uma grande engrenagem. E ele sempre soube trabalhar com a oposição, inclusive. E vai ter que fazer isso agora bastante, porque tem muitos políticos eleitos de oposição, tanto no Senado como no Congresso, grande parte da oposição vai ter que saber governar dessa forma. Marcia, a gente sabe que você tem experiência como ministra, secretária, já falou de programas que têm que ser mantidos, mas o que você pode trazer para a gente de novo, para esse período agora, que você acredita que o governo tenha que defender, uma nova estratégia, ou até mesmo que naquele período vocês queriam implantar e não conseguiram e acreditam que possam trazer agora. Até como você diz, muita coisa mudou nos últimos anos. do que era para lá e para esse período de agora. Exatamente. Bom, o governo começa com essa prioridade, combater a fome. E como nós temos uma, pela sociedade civil, inclusive, por entidades importantes, por instituições, nós temos um acúmulo de experiência. Esses dias eu fui, quis passar aqui no SEASA para ver se o Banco de Alimentos que eu tinha vindo inaugurar quando eu era ministra estava funcionando. E aí está funcionando com limites do ponto de vista dos recursos. Então, assim, a estratégia é fazer chegar o alimento na mesa da família. Essa é uma estratégia básica. Se a gente assegura a manutenção, a permanência da transferência de renda, dos 600 reais, dos 150 reais para criança de até 0,6 anos. Se a gente imediatamente altera a composição da alimentação escolar, que hoje há muitas denúncias de que as crianças estão comendo bolacha com quissuco. Isso não é possível. Se a gente retoma as experiências da produção local, da valorização dos pequenos produtores. Isso é rápido, porque nós temos legislação para isso. essa é uma questão fundamental. E imediatamente o fortalecimento do Pacto Federativo. O presidente já falou que a primeira coisa que ele vai fazer é chamar os governadores e os prefeitos. Porque o que aconteceu nesse governo foi uma ruptura do Pacto Federativo. O governo administrou, sendo ele como governo federal, e não dialogando e não entendendo as necessidades dos estados e municípios. Então, isso também é uma outra decisão que já está tomada. Quanto aos dados, a gente não sabe, porque nós vamos agora entrar na transição. A gente teve muita dificuldade em obter informações. Então, nós não sabemos exatamente, pode ser até que tenha dinheiro nos fundos, porque também o ministro, o governo decidiu tirar o Fundo Nacional da Assistência Social da área da Assistência Social e reunir os fundos no gabinete dele. Uma coisa que não é recomendável. Quer dizer, os fundos têm que estar junto com a política. O Fundo de Saúde está com a saúde. O Fundo da Assistência tem que estar com a assistência. Assim por diante. Nós vamos descentralizar ações, fazendo consórcios entre os municípios. Nós temos 80% dos municípios brasileiros são municípios muito pequenos e que não precisa reproduzir ações e programas em cada um. Então, reunir consórcios para fazer acolhimento, para fazer abrigo de crianças e adolescentes, para fazer experiências, inclusive, na área de segurança alimentar. Tem município que não tem mais terra para produzir, mas o município vizinho tem. Então, a experiência de consórcio para a produção sempre foi muito importante. Resgatar o funcionamento dos CEASAs, dos grandes núcleos que estocam alimento, assegurar a diminuição dos custos dos alimentos. Isso é fundamental para combater a fome. Então, tem uma série de medidas a partir de um diagnóstico cuidadoso que nós vamos fazer agora, porque tem coisa que é imediata e tem decisões que podem ser mais a médio e longo prazo. Vocês acreditam que vão ter um posicionamento de tudo isso até quando? Até dezembro. Até dezembro. Sim, até dezembro. Nós temos que entregar um relatório consistente para que o presidente Lula, ao escolher os seus ministros e ministras, já deem o tom de como é que começa 1º de janeiro. Porque o governo começa e a população, eu já estou vendo isso, eu tenho recebido já centenas de mensagens, olha, tem que ver aqui, essa área tem que voltar a funcionar, isso é importante, né? E é claro que a população tem uma grande expectativa a partir de 1º de janeiro para que as coisas voltem a funcionar da melhor forma, mas não existe milagre. O que existe é muito trabalho e uma decisão política de que, de fato, vai haver uma valorização e um peso nessa articulação entre econômico e social. O que também desmonta a ideia de que os grandes produtores não terão acesso, ao contrário, tanto a agricultura familiar quanto o agronegócio, eles fazem parte de um mesmo campo da economia, né? E isso vai acontecer. O presidente Lula sempre teve uma relação muito importante com todos os empresários. O Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, reunia o maior PIB do Brasil, né? Ao, e lembra, a doutora Zilda Arnes participava, né? Até o representante nacional dos estudantes, enfim, para ter um diálogo no sentido de como é que a gente acelera esse processo, né? Da economia, do desenvolvimento, de geração de trabalho e renda, E aí, todos os atores no Brasil são fundamentais. Márcia, a gente sabe que você tem um compromisso na sequência, né? Mas eu queria te fazer uma outra pergunta, né? Você está na equipe de transição, é a última. Existe a possibilidade de você assumir o ministério? Não, não existe expectativa nenhuma. O presidente Lula, inclusive, deixou isso claro, né? Não significa que quem esteja na transição estará no governo. Então, nós estamos indo para essa tarefa até final de dezembro. E aí, essa decisão, obviamente, é do presidente. Nós faremos o melhor de nós, né? Nesse trabalho, é uma equipe muito boa. Mas esse convidado, você aceitaria? eu ainda não sei porque não é fácil, né? A vida pessoal, a gente também muda, né? Pessoalmente, vem os anos, né? E a família está aqui, os netos estão aqui, enfim. O foco é colaborar mesmo com a equipe de transição. Nesse momento, eu não tenho posição e é isso mesmo. O objetivo é chegar até 31 de dezembro com um bom trabalho feito, para o povo brasileiro, para que as pessoas, de fato, voltem a ter esperança. Isso já está acontecendo na minha área, principalmente. Está todo mundo eufórico no Brasil inteiro. Nós temos lá o Consórcio Nordeste, a Frente Nacional, os vários fóruns e as pessoas estão, assim, muito esperançosas, né? Que, de fato, o Estado volte a ser pleno, a ser uma liderança para o povo brasileiro. É isso que a gente quer. Bom, nós desejamos um excelente trabalho, Márcia, né? Você representando aí o Paraná nessa equipe, né? Enfim, eu sei que o trabalho é brasileiro, mas levando o conhecimento, toda a experiência que você tem aí, com muitos anos como professora, desenvolvendo vários projetos na área social, né? E também no Ministério. Então, desejamos muito sucesso, né, Buganza? É, com certeza. Agradecemos mais uma vez, Márcia, a presença aqui. Tá certo? Bom trabalho, né? Junto a essa frente de transição. E para quem está acompanhando a Jovem Pan News em Londrina, a gente vai fazer uma pausa para quem é de Curitiba, de Maringá. Nesse momento, vocês voltam a acompanhar a programação local da Jovem Pan News.